Xande Avião acaba respondendo o Cremozinho e o Cremozinho acabou indo no seu Instagram falando, né, sobre o caso depois que explodiu, parou a internet sobre isso hoje. Roda a vinheta aí que eu vou explicar. Outro e bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, né, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando ele no like aí, rapaz. Vamos atingir 3 mil likes se você acha que o Cremozinho tá certo nesse trem aí. Eu pedi 2 mil likes no outro vídeo, vocês bateram 10 mil likes. Cê tá doido, cês tão como, né? O trem parou sobre essa polêmica hoje. Se inscreve no nosso canal aí e segue a gente lá no Instagram. Nosso Instagram a gente tá postando todas as notícias. Por lá também, algumas notícias que a gente não publica aqui, a gente acaba publicando lá. Então corre lá no Instagram, a gente vai bater 100 mil seguidores. Bom, turma, vocês ficaram sabendo aí sobre o caso, né, do Xande Avião. Com o Cremozinho, se você não viu, a gente fez um vídeo só sobre isso. O vídeo já passou de 100 mil acessos. Vou deixar no card aqui, a gente explicou tudo certinho pra vocês. Resumindo, se você não quiser ir no outro vídeo. O Cremozinho participou de uma live do Festival Vish, que é um festival que vai rodar o Brasil com 6 artistas, né? Xande Avião, Zé Vaqueiro, Natanzinho, Tarcísio Acordeão, Vitor Fernandes, o João Gomes. Esses 3 artistas vão participar desse festival e eles acabaram realizando uma live ontem. Só pra, né, cantar, pra falar sobre a marca e tudo mais. Esse festival e esses artistas é do escritório Vibe, que é o escritório que administra, quem é dono, é o Xande Avião. Beleza, o Cremozinho foi convidado pra ir nessa live e ele foi lá cantar, porque ele tem um grupo, o Forró Escolhose, né? E aí o Cremozinho tava cantando e o Xande acabou expulsando o Cremozinho. Depois de explodir tudo que aconteceu, o Xande Avião acabou respondendo o Cremozinho. Mas eu não fiquei muito satisfeito com essa desculpa dele não, hein, véi? Eu acho que ele mais se desculpou com o público do que diretamente com o Cremozinho, né? Vamos falar, vamos ser sinceros aqui. O Xande Avião publicou assim Ontem foi um dia muito especial pra mim, um projeto que estávamos trabalhando há meses, saiu do papel e em meio a tanta alegria, preciso fazer um pedido de desculpas. Durante a festa, o Cremozinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira que vendo os vídeos hoje soou como grosseria da minha parte. Fiquei triste vendo as imagens e consigo me colocar no lugar dele para entender que errei. Por isso, peço desculpas a ele e a todos que com razão puxaram a minha orelha pelo vacilo. Desculpe, amigo Xande. É, pelo jeito não é muito amigo não, né, o Xande? Desculpas, todo mundo tem que utilizar desculpas, mas hoje em dia parece que as desculpas, a palavra desculpa está sendo utilizada como a palavra oi, que você dá todo dia. Dá oi para um, dá oi para outro, dá oi para... Você tem que usar desculpa, mas você tem que refletir com o que você fez, com o que você, como que você age com as pessoas. Se você tratou mal uma pessoa e você pediu desculpas, você tem que agir, você tem que refletir sobre isso para você não voltar a acontecer, para não voltar a acontecer isso. E o incrível que pareça, depois que eu publiquei esse vídeo lá no nosso Instagram, eu recebi diversos comentários, diversas pessoas que tiveram uma experiência negativa com o Xande Avião. Então parece que ele não aprendeu ainda o Xande Avião, né, tomara que ele aprenda um pouco, porque eu gosto muito do Xande Avião, pelo menos da parte que eu conheço ele, da parte musical, do que vocês veem também, do que vocês escutam, do que vocês veem na internet. Eu nunca tive nenhuma interação com ele pessoal e não conheço a parte pessoal aí do Xande Avião, porém a gente vê que muita gente tem algumas experiências ruins aí com o Xande, né. Inclusive o grandioso Tirulipa também é comediante, o Tirulipa, ele passou uma experiência ruim aí com o Xande, que teve uma live aí do Xande junto com o Wesley Safadão, e o Tirulipa não teve uma experiência muito positiva, né, com o Xande. Eu falo sério, vocês estão juntos hoje igual o Mozo, e é totalmente diferente isso, não é pra qualquer um, tá junto igual o Mozo, vocês estão juntos... Igual o quê? Igual o Mozo. O que é Mozo? Mozo Alvo. Vocês estão juntos igual o Mozo Alvo, tá bom demais. Estando junto é o que importa, estamos juntos. Essa eu não sabia não. Só ele que riu com essa, né. Vai virar meme essa daí, hein! Eu quero saber a opinião de vocês aí abaixo, eu coloquei aqui, nesse canal aqui, turma, a gente dá notícias polêmicas, curiosidades, e sempre quando sai uma polêmica, uma notícia, a gente sempre dá os dois lados da informação. Então a gente passou o lado aí do cremosinho no primeiro vídeo, que ele acabou falando, segue o líder, acabou falando, né. E também agora a gente tá dando o lado do Xande avião se defender. E aí a opinião é de vocês, quem tá certo, quem tá errado nesse caso aí, responde, hein. Pô, eu gosto tanto do trabalho do Xande avião, inclusive eu prefiro o Xande na música do que o Wesley Safadão. Não sei, é gosto. Eu prefiro as músicas do Xande do que do Safadão. É gosto, na minha opinião. Principalmente na pegada de show, saca? Mas nessas pegadas aí que o Xande avião tá indo, véi, é meio complicado, né, véi? Difícil. Hoje ele foi cancelado com força, turma. Quero saber a opinião de vocês, tomara que o Xande coloque a cabeça no travesseiro e vê que ele errou, né. E tente mudar esse jeito dele. Falando disso também, saiu e viralizou outro vídeo dessa mesma live que eu não coloquei no primeiro vídeo, que o Zé Vaqueiro tá dando um alô pra uma pessoa e o Xande vai na orelha do Zé Vaqueiro e fala, não dá alô não. Sabe? Pô, cara, dá alô. Falar, mandar um vídeo, gravar um vídeo. É complicado, cara. Tem uma pessoa lá no nosso Instagram que falou que viu o Xande e o Jonas esticado no aeroporto, o Xande não quis tirar foto com a mulher, nem parece que olhou pra mulher como se ela nem existisse ali. Já o Jonas a tratou a mulher muito bem. Então são várias experiências, assim, que a gente escuta, né, turma, do Xande. Tomara que ele melhore, né, pra ele não usar desculpas novamente, principalmente nesses casos, de tratar as pessoas de uma forma diferente. Aconteci novamente, pelo amor de Deus, tá, olha, fala só aqui pra vocês aqui que tão preocupados, tá perguntando, quer dizer como é que cê tá, cê tá bem, rapaziada, tá tudo certo, viu? Tá tudo 100%, mentalidade, mental, o psicológico, novamente 100% desafetado. Não tem nada de mais, entendeu? Nada aconteceu, entendeu? Já sou acostumado, já. Rapaz, tem muito policial na minha vida já, então já sou acostumado. Então essas coisas nem me atingem mais. Então não se preocupa não, já tá tudo certo, viu? Já aliei tudo direitinho, viu? Já tá tudo certinho, não se preocupa não, viu? Amo você de nada do meu coração, obrigado pelo carinho que vocês tão dando, pela força que vocês tão me dando, pelo apoio, pelas mensagens, por tá lá brigando por mim, entendeu? E é isso que eu digo, é isso que eu chamo de uma verdadeira família, é isso que eu chamo de amigo. Pessoas que tão lá lutando por mim, entendeu? Vocês são foda do meu coração. Rapaz, já tá tudo perguntando, querido, irmãozinho, você não vai se pronunciar não, a respeito do acontecimento de ontem, a respeito do que se passou ontem. Rapaziada, tô de boa, tô sossegado, entendeu? Não vou mais mexer nisso não, entendeu? Já tá de bom tamanho. Entendeu? Essa situação. E quanto mais o cara mexe, rapaz, já tá tudo perguntando, querido, irmãozinho, mas pior vai ficar. Entendeu? Então eu vou ficar na minha sossegado, deixo que as pessoas aí, meus fãs, minha família, falem por mim, falem, mostrem a nossa força. Entendeu? Eu vou fazer um leve financiamento, breve, entendeu? Cd de igreja, imagem de ninguém, lá no meu Telegram. Então se você quiser ver, clique na figurinha aqui, clique no link, vai? Mas pior vai ficar. Tão dizendo por aí que querido, irmãozinho, é o demônio. E é o empresário. Vem pra aí, ano, no sertão. Eita, misericórdia. Eu olhei pra galera, olha as cabecinhas de fogo. Eita, eu tô sentindo a minha samba fosa e nasce. Eita, misericórdia, um crocote aí, né? Eita, voltei, mas derraba o meu mais bonito naquele jeito. Vamos ver se pega na... Será que tá pegando o rosto de mãe, bicho? Vamos testar. Eu tô sentindo... Será que tá pegando o rosto da coroa, hein? Será que tá pegando o rosto da coroa, hein? Eu quero falar pra galera que tá chegando aí, viu? Quero deixar aqui o meu bem-vindo. É você que tá chegando aí, você que começou a me seguir agora, você que começou a me acompanhar agora. Quero dizer pra você que seja bem-vindo, que continue me acompanhando. Aqui você vai ver muita humildade, muita simplicidade. E vão sorrir bastante, viu? Contem comigo. Eu quero falar pra... Comenta abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Fumo! Fumo!